Oi meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu trago unboxing e primeiras impressões do Edge 20, mais um smartphone aí da nova linha da Motorola, o smartphone intermediário aí dessa nova linha. Mas antes de começar com o vídeo, já vai deixando o seu like, já se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo novo. E se você quiser comprar esse smartphone, eu vou deixar o link dele na descrição do vídeo. E eu vou deixar também o link do grupo de ofertas do Telegram, pra você ficar por dentro das ofertas de tudo relacionado à tecnologia. E depois do vídeo, corre me seguir lá no Instagram, que tá aparecendo aqui embaixo. Agora, bora pro vídeo! Então, vamos começar abrindo a caixinha dele aqui, ó, que abre assim, ó, de lado também, igual o Edge 20 Lite. E aqui temos o smartphone que vamos ver daqui a pouquinho. Agora, aqui embaixo tem essa outra caixinha, né, que tem aqui manuaizinhos e também a chave ejetora pra abrir a gaveta de chip aí. E tem aqui também um fone de ouvido, tá? Um fone de ouvido básico, mas pelo menos vem fone de ouvido aí junto com o smartphone, isso é muito bom. E tem também aqui o cabo USB-C pra carregamento e também esse outro cabinho aqui, um adaptador, pra você utilizar aí os seus fones de ouvido, porque ele não tem entrada P2 aí no smartphone, tá? Você tem que conectar aqui no USB-C e aqui no fone de ouvido pra você utilizar. E tem aqui também um carregador. Esse carregador aqui, que é um carregador de 30 watts, bem grandão aí, pra você carregar aí o seu smartphone, então você vai carregar bem rapidinho ele. E é um carregador Turbo Power aí, bem rapidinho mesmo. E essa caixinha aqui tem um perfume bem gostoso, que a Motorola tá colocando aí nas caixinhas dos seus smartphones, né? Um perfume bem gostoso mesmo. Quando você abre, você já sente esse perfume e é muito gostoso, muito legal e bem diferente aí essa opção na caixinha dos smartphones. Agora eu vou pegar o smartphone aqui pra gente poder ver ele. Já peguei aqui o smartphone e já dá pra ver que ele vem com capinha, então eu vou tirar ela aqui pra mostrar pra vocês. É uma capinha transparente, normal, mas é muito bom que venha capinha com smartphone pra proteger ele. E daqui a pouco eu coloco de novo pra mostrar pra vocês como fica nele também. E agora eu vou tirar aqui o plástico dele, tirar o outro plastiquinho que vem aqui na traseira, pra mostrar ele melhor pra vocês. Prontinho, já tirei aqui o plástico dele pra vocês. E já dá pra ver aqui essa traseira dele preta, uma traseira bem diferente, tá? É uma traseira de plástico, mas é um plástico fosco, não é brilhante. Então é bem diferente e bem bonita por sinal. E também ele é super fininho e super leve, tá gente? Bem fininho mesmo. Eu acho que tá dando pra ver aí como ele é fininho. E também ele é quadrado, tá? Ele não é redondinho igual o Edwint Lite. Ele é quadrado, bem diferente aí esse design dele. Achei bem elegante, bem bonito mesmo. Também tem aqui as suas três câmeras. É uma câmera principal de 108 megapixels. Uma câmera ultrawide, que é também a câmera macro, né? Você pode fazer os dois aí de 16 megapixels. E uma câmera de telephoto, tá? Uma câmera de zoom aí de 8 megapixels. E essa câmera aí de telephoto consegue fazer um zoom aí de 3 vezes. E também um zoom digital de 30 vezes, tá? Aqui do lado tem aqui o flash. E essas câmeras eu achei bem saltadinhas, ó. Bem saltadinhas mesmo. Deixa eu ver aqui se com a capinha protege aí essas câmeras. Vou colocar aqui. Prontinho. Ó, protege sim, ó. Não sei se tá dando pra ver aí, mas protege bastante sim essa capinha dele. Então é bem importante que vocês utilizem essa capinha. E se colocar aqui, ó, em cima da mesa, ele fica com... Assim, ó. Ele não fica reto em cima da mesa. Mas mesmo assim, a capinha protege aí a câmera dele. Agora eu vou tirar aqui pra continuar mostrando ele pra vocês. Aqui na lateral dele tem o botão power. Que é também o botão de impressão digital aí. E tem também aqui o botão de volume mais e menos. Aqui em cima não tem nada. E aqui do outro lado tem o botão pra assistente do Google, tá? Que é um botão que só dá pra fazer isso, tá? Só dá pra abrir aí o Google. Não tem como fazer outra coisa. E também tem aqui embaixo o alto-falante. Um microfone. Tem também a entrada aqui pra carregamento. E também tem a gaveta de chip. E essa gaveta aqui é uma gaveta somente pra dois chips, tá? Não tem como você utilizar um cartão de memória nele, infelizmente. Então se você gosta de utilizar cartão de memória nele, não vai ter como. É somente pra dois chips mesmo. Agora eu vou ligar ele aqui pra gente poder ver a tela dele. Ele tá ligando aqui e eu percebi que ele fica com bastante marca de dedo na sua traseira. Bastante mesmo. Não sei se vai dar pra ver aí nessa câmera. Mas ó, fica com bastante marca de dedo sim. Então se você for utilizar ele sem capinha, saiba que vai ficar sim com bastante marca de dedo. Então eu aconselho você a utilizar uma capinha aí. Essa capinha que vem com ele mesmo. Pra não ficar aí com marca de dedo se você não gosta disso. Agora ele já ligou aqui. E já dá pra ver aqui essa tela dele. Que eu vou colocar aqui nas configurações pra ver melhor. Ó. Dá pra ver que tem pouquinhas bordas nessa tela dele aqui. Pouquinhas bordas mesmo. Até aqui embaixo, ó. Tem bem pouca borda. Então eu gostei bastante. E aqui tem a sua câmera frontal, né. Com o notch aí. E essa câmera é uma câmera de 32 megapixels. E essa tela dele tem um brilho bem legal, ó. Um brilho bem alto sim. Até estoura aí na câmera. Então você não vai ter dificuldades pra utilizar ele no sol. Porque tem um brilho super alto sim. E é uma tela de 6.7 polegadas. Uma tela OLED com a resolução Full HD+. E essa tela tem a tecnologia HDR10+. E uma taxa de atualização de 144 Hz. Então essa tela é uma tela com uma boa qualidade sim. Gostei bastante da qualidade dela. Das cores, do contraste. E também do tamanho dela aí. Achei bem legal sim. Então você não vai ter dificuldades pra utilizar aí no seu dia a dia. Porque tem uma qualidade muito boa. E essa taxa de atualização aí de 144 Hz. Você vem aqui em tela e em avançado. E aqui tem a opção atualização da tela. Aqui você consegue mudar para 144, tá. E também tem os 60 Hz que é a opção normal aí. Mas também tem como você colocar em automática. Que ele vai usar a inteligência artificial para sempre mostrar a taxa de atualização ideal. Então quando você for jogar algum jogo, etc. Ele muda para 144 Hz. Aí depois vai mudando para 60 Hz sozinho. Sem você precisar ficar mudando aí essa opção. E essa taxa de 144 Hz. É pra deixar aí a sua tela com maior fluidez. 90 Hz já é bom. 120 Hz também é muito bom. E 144 Hz é melhor ainda. Porque a sua tela vai ficar com uma maior fluidez aí. Pra você utilizar no seu dia a dia. E pra jogos também. Então é uma taxa de atualização bem legal aí. Pra você utilizar. E eu sei que você vai gostar bastante. Ele tem também uma bateria de 4000 mAh, tá. Pode ser que você ache pouco aí. Essa bateria dele. Porque os smartphones estão vindo com 5000 mAh, etc. Mas ele tem o carregador de 30 watts. Que carrega 50% em 20 minutos. Então vai carregar bem rápido aí. Essa bateria, tá. Vai carregar em menos de uma hora. 100% vai carregar em menos de uma hora. Então tem esse ponto positivo aí. Que é o carregador dele. Que vai carregar bem rápido, tá. Então é muito bom sim. O carregador dele. Pra essa bateria aí de 4000 mAh. Agora mostrando aqui pra vocês. Os aplicativos que vêm. E vêm os aplicativos normais aí. Normal aí da Motorola. Mas ele não tem rádio, tá. Muita gente me pergunta nos smartphones. Se tem rádio ou não. Porque muita gente gosta de saber. Muita gente utiliza. E ele não vem rádio. Não sei porquê. Mas não tem rádio nele, tá. Só pra vocês ficarem sabendo. E agora entrando aqui em configurações. Aqui em dispositivos conectados. Pra mostrar que ele tem NFC, tá. Então dá pra você fazer pagamento de conta com ele. Só encostando ele na maquininha. Então pra quem gosta de NFC. Pra quem utiliza. Ele tem sim NFC. E também ele tá com Android 11 aí. Tá bem atualizadinho. Tem a tecnologia 5G, né. Que também é bem legal. E tem o armazenamento de 128GB. E 8GB de RAM. Então é bastante GB de RAM aí. Pra você utilizar. Agora eu vou testar aqui a impressão digital dele. Que é aqui na lateral. Pra mostrar pra vocês aí. Se desbloqueia rápido ou não. Então eu vou colocar meu dedo aqui. Ó. Desbloqueou super rápido. Super rápido de novo. Ó. Desbloqueia super rápido. E sem falha nenhuma. Então funciona muito bem sim. Esse sensor de impressão digital. E também é. O sensor de impressão digital dele. Funciona como. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Em gestos. Tem aqui botão interativo. Então ele abre atalhos rápidos. Se você dar dois toques no botão. Liga e desliga. Então você dá dois toques assim. E ele abre esses atalhos rápidos aí. Pra você. Então essa opção aqui também. É bem legal. Ah. E uma coisa que eu esqueci de falar. É que o som dele não é estéreo. Tá. Sai somente aqui embaixo. Sai somente em uma ponta. Então não é estéreo não. Porque muita gente também gosta de saber né. Então ele não é estéreo. Agora eu entrei aqui no jogo nele. No Call of Duty. Pra mostrar pra vocês. Como ele se sai em jogos. Tá. Ele tem aí. O processador Snapdragon 778G. E é um processador bem bacana. Bem potente aí. Pra você utilizar pra jogar. E pra utilizar no dia a dia também. Então aqui ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui em configurações. Audio e gráficos. Tem aqui. A qualidade gráfica alta. E taxa de quadros máxima. Mas se colocar aqui em muito alta. Ele vai pra muito alta. Então não tem como colocar muito alta. E máxima. Mas mesmo assim. É uma qualidade bacana assim. Pra você jogar. Tá. Vai rodar aí. Tranquilamente. Os seus jogos mais pesados. E os mais leves também. Vai tirar de letra. Agora. Eu vou entrar em uma partida aqui. E quando eu entrar. Eu já volto pra mostrar pra vocês. Prontinho gente. Já entrei aqui na partida. Já tô jogando um pouquinho. Ele tá rodando super bem sim. Com uma boa fluidez aí ó. Uma boa fluidez sim. Então roda super bem. Você vai conseguir jogar. Seus jogos tranquilamente com ele. São som muito boa pra jogar esses jogos. Mas. Tá rodando de boa sim ó. Pra você que gosta de jogar jogo. Tá rodando tranquilamente. Só não tá com som aí. Pra não atrapalhar no vídeo tá. Por isso que eu tirei o som. Então por isso não tá dando pra ouvir nada. Mas. Tá se saindo muito bem sim. Então se você quer um smartphone aí. Pra jogo. Ele vai rodar aí. Tranquilamente aí. Os seus jogos. Mais pesados também. Agora. Eu vou entrar aqui na câmera dele. Pra mostrar um pouquinho ela. Pra vocês. Tem aqui a sua câmera principal. Aqui você vem pra câmera ultrawide. E aqui tem a câmera macro. Pra tirar fotos de pertinho. Também tem aqui o 3x. Esses de zoom. E aqui nesses 3x. Esquinhos. Tem aqui. O modo retrato. E tem vários outros modos. Pra você utilizar também. Aqui em vídeo. Ele vai rodar aí. Em qualidade. Deixa eu ver aqui. 4K tá. Então a câmera traseira. Vai gravar aí. Em qualidade. 4K. E também. A frontal também grava. Em 4K. Tá gente. Eu tirei algumas fotos com essas câmeras dele. Pra mostrar como essas câmeras se saíram. Então vamos ver essas fotos agora. Primeiramente tem essa foto aqui com a câmera principal. E eu achei que se saiu muito bem. Tá. A cor da foto. A saturação. Não é exagerada. A nitidez da foto também ficou muito boa. Dando zoom não perde muita qualidade. Então nessa foto aqui ficou muito boa sim. Também tem aqui a foto com a câmera ultrawide. Mas que a qualidade é claro que se decai bem mais. Que na câmera principal. Você dá o zoom. Perde bastante a qualidade. Mas ficou bem sim. Os cantos não ficou muito curvados. A qualidade ficou boa. E as cores da foto. O balanço de branco também tá muito bom. E não ficou uma foto escura né. Também tem aqui a foto com o 3x de zoom. E na minha opinião eu achei que se saiu bem sim. Gostei bastante desse 3x de zoom. Claro que dando zoom perde a qualidade. Não fica com uma boa nitidez. Mas eu gostei sim da qualidade dessa foto em si. Gostei bastante. Também tem aqui outra foto com a câmera principal. Que também se saiu muito bem. Coloquem aí nos comentários o que vocês estão achando dessa foto. Dessas fotos né. E também tem aqui a foto com a câmera ultrawide. Outra foto né. Mas a nitidez decaiu bastante. A qualidade decaiu bastante sim. Nessa foto aqui. Também tem aqui outra foto com a câmera principal. Bem legal também essa foto. E outra foto com a câmera ultrawide. Que já era de se imaginar que ia decair a qualidade. E também os cantos não estão curvados tá. Então tá bem legal os cantos dessa foto aqui. Também tem essa outra foto aqui com a câmera macro né. Com o modo macro. Também gostei bastante. Só que você não vai conseguir tirar fotos com muitos detalhes tá. Não vai ser uma foto nossa com ótimos detalhes. Mas você vai conseguir fazer fotos legais sim. Com essa câmera macro de detalhes aí. Do que você quiser. Só não espere muito né. Não espere muita nitidez. E às vezes também você não vai conseguir focar direito. Também tem aqui a foto com o modo retrato. E nesse modo retrato eu gostei bastante. Desfocou certinho o fundo. E focou onde era pra focar. Então do modo retrato eu gostei bastante sim. E outra foto aqui no modo retrato. Que também desfocou certinho. Também tem aqui a foto com a câmera frontal de 32 megapixels. Que eu gostei bastante sim também. Se você der a nitidez decai sabe. Não ficou com uma boa nitidez dando zoom nela aqui. Mas ficou com uma qualidade boa sim. E tem a foto com a câmera frontal com o modo retrato. Que eu também gostei bastante. Desfocou o fundo certinho. Não se perdeu aqui no meu corpo, no meu cabelo, etc. E outra foto com a câmera principal. Ficou boa a qualidade em si. E outra foto com o modo retrato. O modo retrato né. O desfoque ficou bem legal. E uma outra coisa que eu tenho pra falar pra vocês. É que eu vou fazer um vídeo de melhores dicas e truques com ele. Pra mostrar as melhores funcionalidades que ele tem. Porque ele tem muitas funcionalidades bem legais tá. Então fiquem ligados no canal né. Se você tá pensando em comprar esse smartphone. Que vai sair esse vídeo. E outros vídeos também com ele. Então esse foi o unboxing. E primeiras impressões do Edge 20. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Espero que eu tenha conseguido ajudar você. E se gostou do vídeo. Deixe seu like. Se inscreve no canal. E não esquece de ativar o sininho de notificação. Pra não perder nenhum vídeo novo. E se você quiser comprar esse smartphone. Não esquece que o link dele tá na descrição do vídeo. Agora corre me seguir lá no Instagram. Que tá aparecendo aqui embaixo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL